Gamers, bem-vindos ao canal e bem-vindos aqui ao novo jogo Reveil, um dos jogos que eu estou mais à espera de jogar este ano porque é um jogo de terror, eu adoro jogos de terror, eu quero dar um grande, mas um grande obrigado por me terem enviado a chave de Reveil, a sério, eu estou tão empolgado de começar a jogar e apanhar uns bons cagaços por isso, se vieres a gostar do vídeo, não te esqueças de deixar o teu like e não te esqueças de ver o jogo por ti mesmo em Reveil tu acordas desorientado, a tua cabeça dói e as coisas parecem surreais, mas familiares a tua mulher Marta e a tua filha Dory não estão aqui, mas porquê? tens que procurar respostas e explorar o teu ambiente e fragmentos de memória à medida que as coisas ficam mais loucas e bizarras, as linhas entre realidade, memória e imaginação tornam-se cada vez mais expandidas tu tens que fazer o que for preciso para levar esta história até ao fim, custe o que custar por isso gamers, sem mais demoras, vamos lá ver como é que está o começo de Reveil vamos a isso gamers isto é memórias, fragmentos ou simplesmente a minha imaginação isto sim, é bem, é surreal o chão está a aparecer à minha frente, eu pensava que ia afundar na loucura dos meus pensamentos estou numa viagem de carrossel ah, boa, fumos alucinogélicos, é o que eu mais gosto na minha vida eu estou a ter vibes de Until Dawn para a realidade virtual onde nós temos que andar assim numa coisa desta e disparar sobre alvos isto não é na realidade virtual, por isso eu penso que nós não iremos ter muitas maneiras de matar inimigos até ao momento foi um sonho muito estranho não sei se o sonho já acabou porque isto devido, lá está, os fragmentos da nossa memória com imaginação, com alucinações, sei lá mais o que é que se pode saber aqui drogas, vamos tomar imensas drogas para a dor de cabeça ah, porque não, vai, isso girou o objeto para aqui isso mesmo, vai, engole essa porcaria toda, vai, mete tudo à boca ah, talvez a Martha e a Dory ainda estão... credo, mas quantas dores de cabeça é que tu tens por dia, isso é demasiado comprimido, jovem mais comprimidos, credo, tanta droga que este homem toma ah, ok, então onde é que está a minha mulher, a minha filha trabalhas numa farmácia, ok, isto é comprimidos por tudo o que é lado eu gostaria de encontrar o tempo e o dinheiro para viajar saudações aceleradas diretamente de Tampa, Florida faz muito, muito sol aqui em Tampa tudo é tão bom que decidi ficar mais um tempinho espero que vocês estejam bem observação, manda um oi para o Walter, para mim, Henry ok, Henry, porquê é que não me enviaste logo essa carta para mim em vez de provavelmente teres enviado para a minha mulher, hã? a figurina está perdendo ah, então, tenho que encontrar a estatueta, se calhar, para resolver o puzzle ou seja, se isto é um puzzle ah, está aqui a figurinha esta é, eu acho que sim, então pega lá no item espetam aí agora, como é que eu abro o meu inventário? não é preciso abrir o inventário e agora, posso dar à corda? é? é! a bailarina está a dançar tão louco uma aliança porquê é que isso me diz que a minha mulher separou-se de mim? porquê é que ela se esquece? ela nem sequer devia tirá-la o senhor e a senhora Bruce Lovington solicitam a honra da sua presença no casamento de sua filha não me interessa aparentemente nós não temos... uh, uma chave, eu não tinha reparado na chave é, porquê é que estava aí guardada? e porquê é que é a chave do quarto? tipo... eu não estou a ver porque é que o quarto precisa de chave a não ser que haja outro quarto para aqui que eu não tenha visto ou será este aqui? não sei, dá aqui um documento o que é que diz? o carteiro de amarelo Edgar Polo o que eu achei do livro a neta retiva é boa gostei da relação deles dos conflitos e de como superam todas as dificuldades o final do livro me prendeu bastante o Walter teria gostado de ler porquê é que o Walter está arriscado? a minha pergunta para o próximo encontro do clube se você ia fazer um filme desse livro qual seria o elenco? qual a citação preferida e porquê? não, não sei acho que nunca li o livro a chave é desta porta calculo eu o que é que diz aqui uma lista de tarefas lembrar da reunião de pais e mestres Dory comprar comida fazer o jantar ajudar a Dory com o dever de casa leitura para o clube livre tirar o lixo ligar para a senhora Hernandes professora da Dory dar um atestado para a Dory por conta do passeio da escola e lavar a loiça o resto já está feito não é muita coisa aquela coisa procurar por Martha e Dory vamos abrir a chave porquê é que a porta está fechada? porquê é que fecharam no quarto? o que foi isso? não é um terremoto? não calculo que não tenha sido um terremoto este sítio é macabro eu não tinha reparado nisto acho que foi o que caiu eu deveria secar isso depois Dory e Martha onde estão eles? é uma boa pergunta mas primeiro eu acho que vou querer desligar os giradiscos mas quem é que fez estas pinturas? Martha realmente gosta nós temos diferentes gostos e a tua mulher tem mau gosto por outras palavras mais uma nota existe muitas notas mais uma da escola primária de Lakeside caro senhor e senhora Thompson sou a senhora Hernandes a professora da Dory é com grande preocupação que lhes informo que Dory não está mais prestando atenção às aulas e frequentemente se esquece de trazer o dever de casa ela também vem apresentando um desempenho muito inferior nas provas gostaria de convidá-los para uma reunião nesta quinta-feira não era gostaria de convidá-los é venham à reunião se não querem que a vossa filha chumbe Arizona olá Dory fui para o Grand Canyon com a minha família foi incrível venha-me visitar logo tá Mary ok Mary vai à fava para debaixo porque é que esta gente tem que me enviar postais para mostrar os sítios incríveis que estão ou que vão enquanto eu tenho que ficar em casa e trabalhar para o circo é é não é a casa é grande o quartel é na cave parece um convite o aniversário de 7 anos do Daniel está chegando escrito à mão observação para mim mesma ligar para a Noemi e avisar a ela que a Dory não vai poder ir para a festa por causa do espetáculo de sexta-feira ó tadinha da Dory não vai poder ir à festinha de anos do amigo é pena mas é a vida é a vida de quem trabalha ok Dory estás em casa Dory estás no quarto Dory querida vou entrar ou não porque a porta está fechada Dory agora já abre Dory eu não te disse para arrumar este quarto eu lembro de ter pedido isso o que é que está aqui a tua roupa Dory é você? Dory eu não gosto dessa brincadeira Dory fica já avisada vai ficar de castigo menina à volta do mundo mas isto é o que? ao certo? umas bolinhas? o que é que as bolinhas fazem? isso deve funcionar mas não fez nada ah se calhar tenho que pôr aqui uma moeda eu não tenho moedas eu sou pobre querem o quê? ele está perdendo alguns dentes vou ter que lhe encontrar os dentes ainda por cima é boa saber mais um puzzle e está aqui uma revista em cima da cama é preciso deixar a cabeça da xirafa é uma boa questão é uma boa questão porque é que está tudo fechado nesta casa eu não decido responder ainda a nada disso vamos ter que procurar umas quantas coisas interessante mas isso não me diz rigorosamente nada da cabeça daquilo isto é uma moeda certo? ok vamos levar a moeda connosco não queremos mais nada daqui a Tori ama estes então eu fiz uma para ela eu desejo que ela tomasse mais seriosamente é uma boa eu diria que as notas de ela diriam o contrário está bem que notas não é tudo mas mesmo assim parece que sim parece que ela não está a ir tão bem na escola nós temos agora uma moeda isso quer dizer que eu agora posso pôr a moedinha aqui e a seguir o que é que eu faço? puxar a alavanca puxar a alavanca puxar a alavanca oh lá vão as bolinhas todas fixe fixe agora será que eu posso agarrar uma bolinha? a vermelha bola de gude posso apanhar as outras todas? não só posso apanhar mesmo a vermelha ou podia escolher uma qualquer aqui também tem um puzzle eu acho que isto é parecido com aquela coisinha papai resolva o quebra de cabeças que está aqui em cima da mesa eu provavelmente vou ter que pôr a bolinha aqui e aí depois tenho que rodar isto não cai não cai não vou ter que resolver tudo outra vez bem isso também estava no começo por isso vamos lá mais uma vez mais uma tentativa à primeira aliás esta é a minha primeira tentativa a outra foi só para ver o que é que era para fazer oh credo como é que não 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 a miúda isto não é resolver o quebra-cabeças isto é dar-me dores de cabeça é completa ui 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 boa o que é que é isto? é os dentes do macaco vamos levá-los porque não agora é só vir aqui ao macaco se calhar o macaco ou o palhaço não ao macaco é que me vai dar a chave do livro a cabeça da girafa era fácil de perceber que a girafa era a chave a sério está aqui mesmo na capa do livro a girafa está aqui se não fosse uma girafa seria muito estranho agora será que eu tenho que acertar o lado? já está Dory idade 7 anos quando é que eu recebi este livro os desenhos da família e as datas quando ela foi ao circo isto foi em março e depois tudo parece que começou bem mal bem mal o que é que se passou e a minha vida começou a ver coisas sangue que raio louco mas que raio e o gajo tipo não está de melhor de nada ah tá tá bem tu tens uns sonhos que eu posso dizer que são realmente muito loucos de um momento estás no quarto da tua filha e de outro momento estás num cenário de um vício Dory é aquela diretinha Dory e eu vamo aqui todo o tempo mami daddy eu encontrei uma realmente grande filha dory isso é chamado um dragão oh be careful eles podem respirar fogo não se sinaliza Walter você vai te assustar ela ele provavelmente ficou marcada para o resto da vida e agora odeia Firefly Dory querida andava à tua procura viste a tua mãe Dory a Marta e a Dory eram mundialmente famosas por fazer espetáculos da corubacia aérea um gatinho um gatinho eu não sei estou à espera que alguma coisa mente por aqui oi pensas tu Marta ou Dory ah para ti também não parece que existam realmente muitas coisas que eu possa assim interagir renovações homens isto parece ser abandonado mas ele não parece que pertencia realmente ao circo ou pelo menos não parecia fazer parte da atuação sim só a mãe e a filha ative o fusível na tenda dos bastidores antes da chegada dos convidados instruções para a corrida radical insira uma moeda no local indicado para iniciar o jogo quando o motor atingir o obstáculo o jogo acaba faça mil pontos para ganhar uma ficha e acho que não posso jogar porque além de não ter moeda estão a ver nós não ligamos isto eu preciso um token para entrar na casa como eu entendo provavelmente vou ter que ganhar os mil pontos não é mas para poder ganhar isso deixa cá seguir o cabo vermelho vou ter que seguir o cabo vermelho para poder ligar a máquina então ele inventava coisas criava merchandising será não parece que esteja mesmo sem energia vamos ver se podemos turnar o poder oh claro porque não sobre os eventos recentes o sistema é muito instável siga as instruções ao pé da letra não cometa erros o excesso de voltagem fará todos os fusíveis explodir liga um fusível de cada vez se eu tiver a ler isto correto o da bancada é este vermelho aqui que parece que está no número 4 será que é aqui que eu tenho que vir buscar a moeda eu não sei o código posso só carregar em abrir eu acho que isso deve ser suficiente para um pouco de ruas vamos lá ver se eu não perco todas elas 1 o 4 o 7 talvez o 2 agora o 5 ou o 3 e agora o 3 ok liguei todas eu sou Sohan eu posso ver o seu futuro vamos ver também eu só preciso um token de apreciação ou seja queres uma moeda não é do meu dinheiro toma lá uma moeda Sohan está grato pela sua apreciação o grande Sohan vê que você perdeu algo se você quer encontrar Obrigado por dizer o óbvio Obrigado pela ajuda É sério? Oh wow that's really helpful Sohan Sem dúvida Sohan Obrigado pela ajuda inútil Talvez ajuda a acreditar em si Talvez Carta da sorte Não custa nada acreditar Vamos Cavalinho Vamos Hihá Hihá Oh Cavalinho É aqui mesmo o meu destino Obrigado Senhor Cavalinho Eu não sei onde é que posso utilizar mais as moedas Estava sempre muito bom nesta feira Estava um bocado fora de ordem Estava um bocado estragado Por isso acho que não vamos poder fazer muita coisa nisso E também temos aqui os dardos que também não me parece lá muito bom Não é? Eu me pergunto se ainda tenho Vamos pegar uns dardos e mandar mas não não há nada a fazer Não parece que exista muita coisa a funcionar nesta feira Por isso a falta mesmo é experimentar aqui a isto Ou ainda não me deixa Já me deixa Ah Boa sorte O que é que eu tenho que fazer é só andar para o lado Ok Isto acelera sozinho Ah tenho que ficar a carregar no botão porque senão ele vai sempre para o meio Tenho que chegar aos mil pontos Desde que isto não acelere muito mais eu acho que não vou falhar Acho eu Posso estar errado Acho que não vai ser muito difícil chegar aos mil Acho eu Acho eu Posso estar enganado Mais uns Bora lá Bora lá Está quase ganhei meus Não sei porque é que me tinha ir para lá Oh carassas Não Não Opa Outro lado Já bati o recorde necessário Mil pontos Já castelo Vamos lá ver se eu não me desbato Será que isto tem limite ou é só até mesmo eu morrer Neste caso bater em algum obstáculo Ah Bati Não Dá cá a minha moeda Dá-me a minha token E agora já posso colocar a minha moedinha aqui É um é um triângulo Muito lentamente Não é porque está um bocado perro Isto precisava de um bocadinho de WD-40 para tirar esta forrugem toda E como podem perceber o jogo não é aquele horror de jump scares é mais um horror psicológico de tudo o que tem a ver com a nossa mente e os problemas que temos estado a ter na nossa mente Eu gosto de ter assustado mas até o momento não houve muitas Oh Caraças chances para isso Houve agora Houve agora Oh bacana Eu é que tenho que me assustar não és tu Atenção Mais um colecionávelzinho um palhaço de brinquedo Bozo Não Agora esquece Não Tem que tentar um bocadinho melhor A não ser que o personagem me grite aos ouvidos e me faça assustar a mim como aconteceu ainda há bocado com o livro Dory enough playing around Dory anda cá anda cá o pai Dory Dory não vejo nada está demasiado a luz Dory querida Não 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 para acaso assustei-me um bocadinho mas ninguém vai ver nada Dory papá está a chegar anda cá fofinha do meu coração Eyeball lady spin doctor master of escape sideshow freaks não está aqui nenhum da nossa filha e está tudo a desmoronar e aqui aos pecados não admiro que o gajo tivesse dificuldades a arranjar isto tudo morre para quê? porque é que eu ia morrer? Dory já chega vais ficar de castigo para o resto da tua vida enquanto viveres debaixo do meu teto parece a sombra de uma pessoa enquanto viveres debaixo do meu teto vais ficar de castigo Dory onde é que eu estou? isto está a mudar não está isto está a mudar por completo que raio é que se está a passar aqui vamos para o mundo todo destruído a sério a porta é um desenho não abre não há mesmo nada está aqui um caminho Dory eu não quero andar mais aqui Dory não vejo nada está demasiada luz e fui contra a parede a train a Dory I don't remember putting a motor in you não mas vamos chegui-lo talvez ele me leve a Dory ou à saída eu ainda vou bater com a cabeça em algúrio só por causa a ti Dory tu vais pagar por isto tens a noção disso está ali uma porta eu acho que é onde eu vi não foi ou é uma porta nova que apareceu aqui do nada e morreu e mais um pressionável escraio de casa divertida é esta que é mais confusa do que Dory porquê a casa correu toda arqueada o que é que fizeram filha eu acho que isso é das acrobacias estranhas que andas a fazer é uma boa pergunta eu não sei está um elevador onde é que raio que isto está a levar estou mesmo indo para o inferno finalmente estou a ir para casa isto não é nada simpático nada simpático mesmo olá jovens então não posso passar não é bloquear o meu caminho ok ok obrigado fiquem aí Dory estás na porta do meio não estás querida fechem as janelas espetão a fazer correntar já ou estamos a rever as nossas memórias de alguma coisa se apaixonaram no local especial ah tenho que escolher um sítio será o circo então se eu escolher o sítio errado eu vou ter que repetir tudo deixa lá ver a próxima parte e agora o nome da miúda que vai ser Dory a não sei que haja outra miúda não sei mas está a contar a história da nossa vida e porquê cada vez é mais sangrento ou mais vermelho será este aqui porque até ao momento é o que tudo me tem estado a apontar é que as coisas não andam bem eu acho que por causa por causa dos medicamentos todos que vimos lá na casa eu acho que ele já sofreu de algum tipo de depressão e alucinações e se calhar em alguma algum espetáculo da filha e da mãe elas sofreram se calhar um acidente caíram e provavelmente faleceram o circo fechou por causa desse acidente e o gajo nunca mais conseguiu recuperar depois do acontecimento é o que eu calculo claro não sei como é que é a história mas é o que faz mais sentido até ao momento e este caminho é infinito ah só tinha que olhar para trás será que nós estamos a pegar nestes fragmentos de memória e tentarmos lembrar o que é que realmente aconteceu é um momento de lucidez no meio de tanta loucura será ah graças pá ah a existar o Zé Nabo não sei como é que o gajo agora não se assistiu e assistiu oh boa uma casa de espelhos ok até ao momento não parece ser muito confuso até de fazerem vários caminhos não é Dory como é que foste para aí Dory eu também quero Dory estou fechado Dory porque é que me fechaste Dory vai esparta à miúda pá anda cá o teu pai já imediatamente menina onde Dory 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 querida oh vai-te lixar Doryzinha papá não está chateado contigo anda cá oh papá Dory olá senhora cara Dory o pai não está a gostar nada desta brincadeira podemos ir ao lago hoje por favor já fiz o meu trabalho eu sinto não sei se acredito em ti Dory eu vi as tuas notas querida não são muito famosas por isso não mintas ao papá não é que está para aqui oh cá anda lá deixa-me ler creda só gente tão privada não me deixam ler nada e vais cair que nem um calhau calculo eu claro calculo eu não sei se é realmente o que é que aconteceu mas é o o que tudo me indica que tenha acontecido agora tem que descer tanto trabalho a subir para aqui eu estou desculpa pai preciso ir a praticar com a mãe eu estava a te hoje ok ok fofinha fica à espera o que é o que é ah oh 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 olá O grande Sohan Veja que você não encontre o que você busca Você nunca vai encontrar Porque isso não é o seu futuro Mas se não é o seu futuro Talvez o caminho Antes de você Pode te levar ao seu passado Isso quer dizer que eu vou ter que me lembrar tudo Em busca da verdade Só posso estar a sonhar assim Porque isto é normal acontecer no teu dia a dia Claro que estás a sonhar homem Mas gamers Eu vou ficar por aqui em revive Eu estou a adorar a psicadélica Que se está a passar Eu quero realmente descobrir mais O que é que vai acontecer nesta história E se a minha teoria do que aconteceu à família Está certa ou não O que é que tu achaste do começo de revive Qual o teu momento favorito O vídeo diz-me isso nos comentários Eu adoro saber E claro se vais ver o jogo por ti mesmo Eu aconselho Em caso gostares de jogos deste género Por isso não percas essa oportunidade E claro se gostaste do vídeo Deixa aquele like Que eu agradeço imenso Subscreve se fores aqui no OV Vê os links afixados no comentário Ou no topo da descrição Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo Por isso gamers Continuem a jogar Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo